Vamos lá, aqui, ó ela é tão fina que acabei rompendo agora uma fibra, mas ainda vou conseguir realizar um ensaio com ela, vamos lá, isso aqui também já por algum motivo não estava presente, ó outra fibra aqui, consegui arrancar sem nenhum problema. Agora chegou a parte um pouco mais complicada, eu coloco as minhas placas nessa posição e coloco uma pequena força para promover esse primeiro descolamento, vou tentar fazer isso de forma bem forte. Se você conseguir ver aqui, o correto é que quando você consegue focar, a questão é que quando eu estou descolando eu tenho que ver se realmente as fibras estão conseguindo correr pelo edifício na qual elas foram colocadas. Ou seja, tenta focar agora aqui, ó, nas fibras, ó. Exato, justamente nessa região. Eu acho que vocês aí estão tendo justamente esse problema, no momento que vocês retiram uma das placas, essa fibra já é solicitada, então você já promove um arrancamento prematuro. O que eu aconselho é que o seguinte, após vocês arrancarem um dos lados, utilizem a pinça justamente para evitar esse arrancamento, ó. Como você pode ver aqui, ó, nesse caso, ela já está sendo um pouco solicitada, mas acredito que não tanto quanto vocês, e com a ajuda de uma pinça vocês retiram ela do edifício em que elas foram colocadas, uma por uma. Nesse caso é desnecessário, para mim é assim, quando eu faço com as fibras de sisal, mas com a fibra de curauá ou fibra de juta, que é esse caso, ela é muito frágil, então o menor movimento, a menor força que eu posso colocar, provocando um sisalamento nelas, eu posso romper. Em alguns casos, você consegue fazer isso até com a mão mesmo. Opa. Mais uma. Mais uma. Mais uma. E aí Própse. Uma mais 3 aqui. Desmoldagem feita, da mesma forma, com o mesmo cuidado, você faz do outro lado, só fazer o ensaio. Valeu!